É ser um lutidão sozinho Um passo para a frente é um avampanado Um mundo é noção de cada lado Casa de Deus tem que dar Casa de Deus tem que ser vital Casa de Deus tem que não ficar Casa de Deus tem que ser um buraco Casa de Deus tem que ser vital 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 Ainda rala, ronda nessa luz Veja quantas mãos se impunam no ar Saiba quantas vezes quando vai acontecer E no relógio, em quantas cidades e no mundo Era uma dica praia, era a voz do amor E a guerra é o que não se paga, com outra volta o fim Vou enxergar essa desculpidão Sempre não há, quando a pessoa se paga, com outra volta o fim Pode vir ao chão no tempo, pra ser a chuva E é enxergar essa desculpa Novo para a vida na patina também, a tarde é rir E ainda tem, a vida era em turismo e adianta bem E ainda tem, a vida é em turismo e adianta bem E se falta, faz até sem, a vida era em turismo e adianta bem O mundo gira, a terra finita, a sacatina enquanto deixe sempre ar Chupa a mira, a marca cinta, para metendo o toque e ver o que é quebrar O mundo gira, a terra finita, a sacatina enquanto deixe sempre ar Chupa a mira, a marca cinta, para metendo o toque e ver o que é quebrar E ainda tem, a vida é em turismo e adianta bem O mundo gira, a terra finita, 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 a terra fin Obrigado.